Passadas as festas de fim de ano, tem muita gente agora que vai se preparando fisicamente para o carnaval. Faltando ainda mais de um mês para a folia, esse educador físico recomenda que primeiramente a pessoa faça uma avaliação médica antes de entrar em uma academia. Para algumas pessoas irá dar tempo, em virtude se essas pessoas terem já no seu histórico uma atividade física constante na sua vida. Em primeiro lugar também, para aqueles que já estão correndo contra o tempo, é bom fazer um levantamento, uma avaliação física e médica com profissionais qualificados para saber como está o condicionamento e também o seu organismo junto com algumas respostas que ele irá ter com a atividade física. Algumas restrições também são necessárias. O uso abusivo do álcool antes e durante o carnaval pode comprometer o redimento do folião. É bom ter cuidado com essa questão, principalmente da hidratação, porque além de você estar perdendo líquido pelo suor, também tem a questão do álcool. O álcool também ajuda na desidratação. Então essa questão da hidratação, do condicionamento físico é primordial para você folião do carnaval. A preparação da pedagoga Mônica Cruz já vem de muito tempo, por isso ela malha bastante e em casa ela também tem uma alimentação bem saudável. Estou me preparando porque são quatro dias intensos, então são noites tranquilas, muita fruta, verdura, líquido e não pode faltar malhação, é claro, tem que estar com o corpo impecável. E não é só os jovens que se preparam para o carnaval. Jesus Vilarinho, de 46 anos, vai cair na folia bem preparada. Por isso, ela não dispensa uma ida à academia. Está chegando o carnaval aí, né? A gente não pode deixar barato, né? Tem que preparar muita malhação, né? E alimentação bem saudável, a base de fruta, verdura, legumes, muito suco, muita água, né? Dormir cedo, descansar, está chegando o carnaval aí, né? Tchau, tchau!